O Ministério da Saúde distribuiu em agosto 60 milhões e 800 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal. Para setembro, a expectativa é receber dos laboratórios fabricantes mais 62 milhões e 600 mil doses. E o número de mortes por Covid-19 continua em queda e registra o índice mais baixo desde 5 de janeiro deste ano. A média dos últimos 14 dias está em 677 óbitos por dia, segundo o Ministério da Saúde. Já a média de novos casos registrados é a menor do ano, com cerca de 27 mil casos em 24 horas.